A zona do Planalto Leste, em Santo Antão, uma das maiores áreas florestais do arquipélago, estimado em 2 mil hectares, vai dispor, a partir de julho, de uma antena do Serviço Nacional da Proteção Civil. A abertura desse espaço há muito tempo é aguardado pelos municípios da ilha. Em Santiago, cerca de 5 mil pessoas de 4 localidades do Conselho de São Miguel passam a ter água domiciliária com a entrada em funcionamento da rede de extensão e melhoria do sistema de abastecimento. O Movimento Secolo 2017 realiza na próxima quinta-feira uma marcha pacífica. Esta iniciativa enquadra-se no 43º aniversário da Independência Nacional, traduz-se numa espécie de reendição do movimento histórico da ilha. Na Ilha do Fogo, o homem que agrediu sexualmente a própria filha menor foi condenado a 12 anos de prisão. Quanto à menor, está sendo acompanhado por técnicos do ICA.